Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Jota e você está no canal do Mago do Drink. Hoje a receita é o morango delícia. Sabe fazer um morango delícia? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender a minha receita, a receita do meu morango delícia. E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreve lá no canal, mande suas sugestões. E vamos nessa! Bora galera! Tudo pronto! Alemão da produção já deixou no esquema pra gente. Pro nosso morango ficar delícia, o que a gente vai usar? Uma caixinha de morango, já limpo. Quatro colheres de açúcar. Uma forma de gelo e cinco doses de vodka. Lembrando que a minha dose de vodka, eu tomo a garrafa e conto até quatro. Bora misturar isso tudo, hein? Aqui é drink sem frescura! Tamo pronto galera? Quase? Tô pronto aqui, hein? Diretor? 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 Eu tô achando que o pé de pano e o alemão tão querendo me fritar. Escutei umas conversas Se não, melhor você ficar de olho nisso aí com esses caras Agora, vamos para o preparo Do morango delícia Primeiro, caixinha de morango, galera Ó, tá tudo limpinho já Beleza? Diretor, diretor Fala aí Presta atenção aqui, hein Vamos lá, galera Recapitulamos Açúcar são quatro colheres Gelo Uma forninha de gelo Ok, porque ela vai ficar bem cremosinha Vamos lá E vodka São cinco doses Lembrando que a minha dose Eu conto até quatro Então vamos lá Um, dois, três, quatro 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 Lembrando Se perdeu alguma coisa Vai lá embaixo Tá tudo na descrição do vídeo Agora, galera É isso aí, pessoal Bater até o gelo Se desintegrar inteiro Olha a textura da bebida Tá de pano? Sem rancor, meu camarada Vem experimentar esse morango delícia Chega mais, meu brother Tô de olho em você, hein E no alemão também Mas, experimenta aí, meu camaradinha É isso aí, pé de pano Curtiu o pé de pano? É, nóis Tá de pano, curtiu, galera Tá de pano, curtiu E se você gostou e curtiu Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Mande suas sugestões Não se esqueça Se beber, não dirija Lança essa na sua festa Que você vai se dar bem Abraço, galera E se inscreva no canal